Olá pessoal, damos então sequência à nossa série de vídeos, à nossa playlist que envolve o como fazer. Vêm chegando várias questões no nosso canal pedindo, indicando alguns assuntos que são importantes, às vezes para concurso público, às vezes para uma vida acadêmica bem eficiente, às vezes envolvendo inclusive conteúdos de direito ou o que a gente vem chamando a um certo tempo de nova arte de ensino. Então eu te agradeço pelas perguntas que você já encaminhou, se você ainda não entrou em contato conosco sugerindo alguma abordagem, a sua sugestão é mais que bem-vinda. É só assim que a gente consegue evoluir a nossa abordagem e acima de tudo produzir algo que seja eficiente e importante com valor para você. Então está aqui, eu te convido para que se você tiver algum assunto, mande para nós, que na medida das nossas melhores possibilidades, a gente faz o melhor para te entregar um resultado bacana. Legal? Bom, então no vídeo de hoje nós vamos abordar dois assuntos que na verdade se compõem numa abordagem única, que foram sugeridos pela Keila e pelo William. A Keila quer saber como é que começa uma vida acadêmica e o William já está um pouco mais interessado na questão de mestrado, especialmente vocacionado ao direito constitucional. Então nós vamos abordar nesse vídeo de maneira tal que a gente consiga trazer uma resposta adequada, uma dica ou uma transmissão de know-how para Keila e para o William e eventualmente para você, que tenha o mesmo foco, os mesmos anseios e, por que não dizer, os mesmos objetivos. Então vamos lá. Primeira questão, como é que a gente se prepara para uma vida acadêmica? Na verdade, todos nós sabemos que existe o tal do currículo, o currículo vitae, que significa o currículo da vida inteira. Só que por mais paradoxal que seja, a primeira informação importante é a seguinte, quando você for buscar lá um mestrado, quando você quiser ingressar como professor ou professora numa faculdade, numa universidade, não vão analisar o teu currículo de vida inteira. Vão analisar os últimos anos da tua produção científica. Então, preste atenção nos editais. Muitas vezes se analisam os três últimos anos do currículo da pessoa. Em algumas outras, os quatro últimos anos. Mas na história recente que eu tenho testemunhado, não mais se analisa toda a produção histórica do currículo vitae da pessoa. Então, essa é uma dica importante. Sempre se mantenha produtiva. Sempre se mantenha produtiva. A outra questão é, poxa, comecei um curso. Vou dar um exemplo do direito, que é o meu campo de saber que tem mais facilidade para dar alguns exemplos. Então, no direito, o menino entrou, o menino entrou no curso, está aí no segundo ano e de repente surge um interesse na vida acadêmica. Primeira dica, entre em contato com colegas do mesmo curso, às vezes de outros anos, de outras classes que têm os mesmos interesses. Forme um grupo. Agir em grupo é muito melhor do que agir sozinha. Troque ideias, construa junto. Às vezes, você está mais no final do curso e está fazendo um belíssimo trabalho de conclusão de curso. Já pensou em ter contato com um colega ou com uma colega do mesmo ano, que está com uma busca similar e vocês juntam as suas pesquisas para entregar um artigo de mais qualidade do que você faria sozinho ou sozinha? Bom, qualidade. Qualidade absurda e absolutamente fundamental. Como que é a qualidade? Como é que você prova a qualidade? Publicando os seus artigos científicos. Quando um periódico aceita o seu artigo para fim de publicação, significa que cientificamente o seu artigo é adequado e há interesse para aquela revista. Por quê? Porque a revista também tem suas métricas, a revista também é acompanhada de perto por instituições de qualificação do próprio periódico. Então, qualidade é algo importante em como você entregar. Como você construir um currículo que tenha agregado a qualidade e seja desejável num currículo de acadêmico para fim de competitivos. O mundo é competitivo. Então, aqui entra, infelizmente ou felizmente para alguns, a questão da quantidade. Como a questão é competitiva em processos seletivos, vamos lá verificar se além da qualidade do que você faz, existe uma certa quantidade na comparação com os seus concorrentes. Então, mãos à obra. Sem abrir mão da qualidade, produza aquilo que estiver ao seu alcance e sempre buscando também um quantitativo de produções que seja adequado para esse mundo da academia. Então, como ingressar na vida acadêmica? Keila, procure seus colegas, não abra mão da qualidade e não deixe de produzir pelo menos um artigo por ano para que você chegue ali no final da sua graduação e de repente se quer ir para o mestrado e ir para uma pós-graduação, você tem o que contar. As portas acadêmicas não se abrem de uma hora para a outra. Você vai abrindo essas portas com muita dedicação no longo prazo. Quando você vê, quase que automaticamente você já é cientista, já é acadêmica e já tem resultados públicos para evidenciar. Tem claro, quando chega no TCC, por exemplo, é uma celebração. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que o TCC dela, do ano que vem, já está muito avançado porque ela já produziu um artigo científico com o tema e já está sendo publicado em uma revista. Quer dizer, constância é absolutamente fundamental também. Agora, William, você fala sobre o mestrado. Eu quero te aconselhar, já que você fala em Direito, que existem hoje em dia dois tipos de mestrado em Direito. O mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Note que eu não estou chamando o mestrado de profissionalizante. Mestrado e cursos profissionalizantes são aqueles que profissionalizam uma pessoa com certas habilidades. O mestrado profissional não é isso. O mestrado profissional capta acadêmicos e profissionais do Externos e tem um interesse específico em produzir dissertações, se for o caso para doutorado, teses, vocacionadas a resolver problemas concretos, algo que é muito raro no Direito. Afinal de contas, até pouco tempo atrás, nós só tínhamos acesso aos chamados mestrados e doutorados acadêmicos, em que você discute tese, você faz revisão biográfica e algumas pessoas seguiram na linha da pesquisa documental, por exemplo, mas ainda é muito raro. Então, mestrado profissional e mestrado acadêmico são dois campos, duas maneiras diferentes de se atuar. Você fala em mestrado em Direito Constitucional, eu te desafio com uma outra proposição. Então, abra os seus horizontes e veja num raio de alcance da sua residência quais são os mestrados disponíveis e se adapte a esses mestrados disponíveis na sua região. Primeiro, porque vai ser viável para você. Segundo, porque se adaptando a algo que você não espera hoje, você vai evoluir muito. A gente só evolui como acadêmico fazendo aquilo que nós não queremos. Então, o mestrado é aquele que te bate, aquele que te surra, para você evoluir em termos acadêmicos e ser um acadêmico diferente do que você é hoje. Então, vá lá, você pode escrever a sua instituição incondicional, mas arrisque, por exemplo, ir para as ciências sociais aplicadas, de repente fazer o mestrado profissional, enfim. Abra os seus horizontes que você vai ampliar também a sua chance de sucesso nos processos seletivos desses mestrados. Se você for fazer um processo seletivo, vale a dica que foi dada para a Keila. Quantidade, qualidade e constância. Tá joia? Moçada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido produtivo, especialmente interessante para vocês. Nos vemos na próxima. Até breve.